Boa tarde a todos, internauta aqui nesse programa bacana. Quero agradecer o convite de estar aqui hoje falando um pouco da assistência social durante a gestão do prefeito Vital Costa. Nós buscamos de todas as formas concretizar aquilo que é direito, fortalecendo as políticas públicas para as pessoas que mais precisam nesse município. Durante esses quatro anos, nós buscamos a identificação da assistência social como direito, algo que não existia antes. Buscamos criar a Secretaria de Assistência Social para que a gente pudesse dar uma identificação à pasta, à secretaria. Na gestão do prefeito Vital Costa, efetivamos políticas públicas e programas sociais para garantir assistência a quem mais precisa. O Programa Aluguel Social, que hoje atende mais de 160 famílias. O Programa Bolsa Cidadã, que atende mais de 500 famílias. Programa esses que vêm melhorando e mudando a vida de muitos ararunenses aqui no nosso município. Eu queria só fazer um comentário rápido em relação ao selo Unicef. O selo Unicef é a iniciativa do Fundo Nacional das Nações Unidas, que estimula e reconhece os avanços reais positivos da promoção realizada em garantia do direito da criança e adolescente. Araruna não foi diferente. Quando o prefeito Vital Costa assumiu a gestão, em 2017, Araruna foi a terceira cidade da Paraíba a fazer a adesão ao selo Unicef. Depois de muito tempo, houve uma divulgação maior nas redes sociais para que os outros municípios possam fazer essa adesão. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gestão do prefeito Vital Costa, a gestão que vem cuidando do nosso povo, ela chamou o selo Unicef para dentro do município. O que significa isso? O selo Unicef vem acompanhando os indicadores sociais. O que isso quer dizer? Os indicadores sociais são políticas públicas investidas no município em relação à criança e adolescente. Durante esses quatro anos, uma equipe inteira da prefeitura municipal, todas as secretarias envolvidas para conquistar o selo. É um trabalho árduo, longo, mas que, no final, é gratificante. Porque os indicativos de indicadores sociais, ele diz como é que está o município. E, graças a Deus, o nosso município foi certificado. Durante 160, concorrendo com 163 municípios, Ararana ficou entre as três, entre as 30 municípios. Isso é um mérito para o município, para o povo, para uma gestão que vem investindo. E esse é que é o caminho. O caminho de investir na prioridade. O que é prioridade? Prioridade são políticas públicas voltadas para a infância, para a criança do nosso município. Aliás, nós passamos uma longa e tenebrosa invernada sem ostentar esse prêmio. Nos foi aqui indicado que esse selo foi também dado ao município como contemplação na gestão do então prefeito, à época Havaíl do Azevedo, isso há 14 anos atrás. Há 14 anos atrás, foi quando o município recebeu a primeira vez. Nós somos bicampeão depois de 14 anos. É uma gratificação. Eu estou muito feliz, porque o trabalho deu certo. A política pública investida naquilo que é o correto, aquilo que é o futuro. Com a assistência médica, a criança e a adolescente, a grávida, com escolas públicas, vagas para todas as crianças, creche para todas as crianças do nosso município. Isso, todos são indicadores sociais. Mas, mortalidade infantil reduzida, morte com violência reduzida, vacina 100% no nosso município. Então, Fernando, é momento de comemorar. E o selo não é só o certificado, é a certeza do investimento correto, na política certa, investindo no futuro, investindo nas nossas crianças. Nós temos que cuidar das crianças. E o prefeito Vital Costa e o prefeito em exercício Iramoto vêm fazendo isso. Eu até agradeço a presença do prefeito em exercício Iramoto, aqui presente já no estúdio. Aliás, ele será o nosso entrevistado daqui a pouquinho, depois da sua participação. Então, eu queria só agradecer mesmo a essa articulação da nossa equipe, todo mundo junto. O selo não é só o André, não é só o prefeito Vital Costa, é uma equipe inteira que articulou, que se movimentou, e nós conseguimos, graças a Deus. E estamos no caminho certo. Aliás, você falou da equipe. A sua equipe é composta de quantas pessoas? E essa equipe tem somado esforços, justamente pelo fato de que ninguém é nada sozinho. Então, eu gostaria que você falasse também dessa convivência harmoniosa, desse trabalho em equipe, da sua pasta, que é a ação social. A minha equipe na Secretaria de Assistência é composta com 54 profissionais, profissionais do SUA, né? É que luta pelo direito igual para todos. Mas na questão do selo, ele vai mais além. Ele vai além por quê? Porque não é só a Secretaria de Assistência. É intersetorial. Todas as secretarias, prefeituras, comunidade, poder público e sociedade. Porque só a Secretaria de Assistência, ela não vai conseguir o selo. É interessante que quando eu recebi o convite do prefeito Vitor Costa para lutar junto com ele, a questão do selo, eu fiquei preocupado. Por quê? Porque eu não sabia como começar. Mas, na verdade, eu fui buscar entender o que significa o selo. O selo significa articulação de pessoas, movimentos sociais, todo mundo junto em um só movimento buscando uma só causa. E na nossa gestão tem muito isso, unidade, compromisso e responsabilidade para buscar aquilo que é bom para o nosso município. Então, os secretários, o prefeito, sociedade civil, todo mundo junto, é o resultado da premiação de terça-feira. De quanto em quanto tempo, por exemplo, esses municípios concorrem a esse selo? Existe um período determinante para isso? Nós já vamos começar agora em fevereiro. Para 2021 já? 2021 a 2024. Sim. Quer dizer, todo ano esse selo é concedido? De quatro em quatro anos. Quatro em quatro anos. Nosso município foi avaliado de 2017 a 2020. Ah, entendi. Você entendeu que nós estamos no caminho certo? Então, poderá ser, vamos chamar de tricampeão. Tricampeão. Isso já nos idos do ano 2023, né? Então, não é só torcer para isso, mas é fazer acontecer. Exatamente. Empregar aonde deve ser empregado, fazer o atendimento sem distinção, como tem sido feito. É a questão de desarmar o palanque eleitoral, que a eleição já foi, e trabalhar nesse sentido, né? Numa gestão cujo slogan, inclusive, acho que não sei se é a ideia do nosso amigo ali, é cuidando da nossa gente. De fato e de direito, né, André? Exatamente. Muitas pessoas falam da assistência como se fosse só assistência. Assistência é saúde, educação, assistência social, e tudo isso, tudo isso são políticas públicas, são direito voltado para o povo de Araruna. Não são assistencialismo. São políticas públicas para garantir aquilo que é de direito para a nossa população ararunense. Inclusive, nós temos um vídeo aí do prefeito Vital Costa no ato da inscrição em 2017 para a inscrição do selo Unicef. A tesão do selo. Vamos ver e ouvir. A partir de agora. Isso é extremamente importante, porque a gente chama essa entidade, esse órgão, para que possa exatamente nos fiscalizar, nos ajudar a contribuir dentro da estrutura municipal as ações de melhorar a qualidade de vida das pessoas, principalmente no acompanhamento do jovem, da criança e do adolescente. Nós tivemos agora a confirmação exatamente do Unicef no que diz respeito ao selo, e a gente tem essa grande responsabilidade. E como eu sempre digo, essa responsabilidade, ela não pode ser só da gestão. Ela tem que ser de toda a sociedade. É preciso essa interação e esse comprometimento, que não pode ser só da gestão. A sociedade, ela tem que participar da vida do município. E tem uma grande responsabilidade também de compartilhar exatamente dessa responsabilidade e melhorar exatamente a situação da criança e do adolescente. Isso quer ser nas ações da saúde, nas ações da educação, nas ações, na ação social. E esse trabalho a gente está fazendo, que é integrar todos os órgãos de governo. E muitos nós já fizemos. Quando a gente instala um pronto atendimento médico 24 horas, quando a gente melhora lá na ponta, exatamente a atenção básica nas unidades de saúde, nós estamos preocupados com a criança e com o adolescente. Nós estamos preocupados exatamente com a mãe, que vai ter que fazer o seu pré-datal. Nós estamos preocupados quando a gente também assume o compromisso junto ao governo federal do Criança Feliz. E do Criança Feliz, isso também é uma ação própria para que a gente possa cuidar da criança, possa cuidar do adolescente. Então, essa é a nossa grande responsabilidade. Não é simplesmente dizer, nós aderimos ao ser, nós estamos fazendo isso ou aquilo. O importante é que, no final, nós possamos ter a consciência tranquila, consciência do dever cumprido, de ter a Unicef estabelecido metas para com a gestão, e a gestão possa ter cumprido e cumprido bem, implantando as políticas públicas necessárias para que, no final, a gente, sim, possa receber esse selo. E nós somos desafiadores. E quando a gente chama a Unicef para cá, é um desafio, é ter coragem, exatamente, para que a gente possa se implantar as políticas públicas que a população precisa indistintamente. Isso é coragem, porque nós vamos ser fiscalizados. Nós somos fiscalizados para que possamos atingir as metas necessárias e, ao final da gestão, seja reconhecido e que se executou as políticas necessárias para as crianças e os adolescentes. Todos nós estamos nesse processo com um só objetivo, com um só sentimento, com um só desejo. É de que a gente possa, sim, ter a criança e o adolescente como uma das prioridades da gestão. E, para a gente conseguir isso, é preciso um envolvimento, um comprometimento, não só da gestão, mas dos órgãos e entidades envolvidas nesse processo. Então, muito obrigado a todos. secretário, isso lhe remete a 2017, mais precisamente, mês de outubro. Exatamente. Aí é quando a gente assume a responsabilidade da conquista do selo. O discurso do prefeito é muito coerente e corresponde com o hoje. Conseguimos o selo. Graças ao esforço do prefeito, agradeço a sua confiança a mim. É importante demais o selo para o município. Nós temos que ter muito cuidado com as coisas importantes e o prefeito teve esse cuidado, teve esse zelo, porque ele acredita e zela pelas crianças do nosso município. Pretensões para o ano, vamos por etapa, o ano de 2021. O que pretende? Dar sequência, implementar ainda mais e galgar a possibilidade do bicampeonato, digamos, na gestão do prefeito Vitor Costa, André? Eu estou à disposição do prefeito, onde ele mandar qualquer missão que ele depositar em mim, ele sabe, ele me conhece, eu vou estar executando, dando o meu melhor, como vem fazendo sempre durante a gestão. Estamos no mês de dezembro, um ano atípico, todos já sabem de que a gente está se referindo. Teremos uma espécie de, como sempre ocorria, um recesso também para a equipe da sua pasta? Eu acredito, vamos estar conversando com o prefeito em relação a essa questão. Isso ainda não está definido. Não, ainda não definido, mas acredito que o prefeito vai estar vendo. Férias vocês não têm, né? Não, de jeito nenhum. A equipe trabalha incansavelmente, de outurnamente. Mas acredito que sim, né? Acredito que sim. Vamos aguardar o comandante, né? Mas aí eu só queria só... Fique à vontade, André. Uma mensagem que eu vi, que quando recebemos o selo, nós ficamos felizes, porque nosso trabalho está dando certo. Não só, só uma luta por um certificado, mas também por garantir direitos à sociedade, às crianças, e ganhar o selo, sabemos que estamos no caminho certo. É importante que todos os autores voltados para a proteção da infância e adolescente trabalhem em forma coordenada. Hoje, como o selo, nós podemos dizer que a rede de proteção do município de Araruna caminha muito bem articulada. com o apoio do prefeito Vital Costa, com o apoio de todas as secretarias, juntas, levando e buscando fazer aquilo que é o melhor para nossas crianças. Eu queria agradecer em especial ao prefeito Vital Costa, que confiou a sua confiança a mim para buscar e fazer esse movimento de articulação com todas as secretarias e assim conseguir o selo para o nosso município. Quero agradecer doutora América também pela sua confiança, pelo carinho e pelo respeito que a senhora tem a mim. E a todos que trabalharam comigo diretamente ou indiretamente, Mônica e toda a equipe da saúde que esteve presente e ativa nesse movimento. Quero agradecer a minha amiga, minha filha de coração, Janaína, articuladora dos jovens aqui do município. Uma grande contribuição para que tudo isso também pudesse acontecer acontecer. Quero agradecer a professor Fio, professora Alcione, professora Jaqueline, professora Nilza, professora Vânia e a todos da Secretaria de Educação que também teve um papel fundamental nessa conquista. No final, quero agradecer também a Irã Motos, prefeito e o exercício do nosso município. Muito obrigado pela confiança, estamos juntos e vamos buscar ainda mais trabalhar para o desenvolvimento da nossa cidade. Quero agradecer a todos da Secretaria de Assistência junto comigo todo dia, toda hora, assim que precisar. O selo Unicef é mérito de Araruna, de todo mundo, todo mundo junto. Quero agradecer a todos os secretários, Jocimar Ícaro, Charles Matia, Edivaldo, a todos que estavam comigo nesse movimento nos apoiando para que nosso município possa conquistar o selo Unicef depois de 14 anos. Importante para Araruna. Araruna na mídia nacional de forma positiva e de forma grandiosa que é o direito da criança e adolescente sendo implementado, desenvolvido para o nosso futuro. André, você volta daqui a pouco para as suas considerações e sinais porque é necessário que façamos aqui alguns registros, né, de pessoas nos acompanhando. Por exemplo, Jefferson Tagino, anote aí para você se quiser individualmente fazer o agradecimento nominando, né. Jefferson Tagino, vereador, diz boa tarde ao distinto apresentador Fernando Oliveira, ao diligente secretário André Santana, boa tarde aos internautas e a todos os irmãos ararunenses que acompanham o programa uma entrevista. Raul Câmara Costa diz parabéns a todos que fazem a gestão cuidando da nossa gente. José Soares diz boa tarde a todos, ao Fernando Oliveira, ao secretário André e ao prefeito em exercício, prefeito interino Iramoto, que será entrevistado daqui a pouquinho no nosso programa onde tudo acontece através da nossa Araruna Web TV. Maciel Pessoa diz boa tarde a todos, Charles Pontes, secretário também da pasta, uma das pastas da gestão, boa tarde a todos, em especial ao companheiro André Jocimar Dias, Fernando Oliveira e o prefeito em exercício Iramoto, abraços a todos. Maciel Pessoa ainda faz aqui um registro dizendo Jocimar Dias e a todos os internautas um salve também para o prefeito interino Iramoto. E Duarte Júnior diz que é bom ver você de volta. Duarte que é um radialista conceituadíssimo em todo o Nordeste brasileiro, mas principalmente no Rio Grande do Norte de onde ele é oriundo, ele falou aqui que é de Nova Cruz mas há muito tempo radicado em Natal, é também escanalista, tem sua clínica lá e é um comunicador de mão cheia. Bom saber Duarte que você nos acompanha e saber da sua felicidade que é nossa também da volta aqui através da nossa Araruna Web TV a fazer as nossas transmissões. Tá bom Duarte? Um grande abraço. André, agora sim você agradece e faz as suas considerações finais para daqui a pouquinho a gente ter aqui a entrevista com o prefeito em exercício, prefeito interino, o nosso querido Irã Pontes do Nascimento, o Irã Motos. Quero agradecer a audiência do nosso vereador Jeff Stagino, muito obrigado pela sua audiência, a Raul, obrigado mesmo, Deus abençoe, a José Soares da Lagoa da Mata, gente fina, bacana, a Maciel, que é vice-presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente. Estava lá adiando você e o prefeito na oportunidade. Minha gratidão, meu respeito, obrigado pelo apoio, tamo junto. E a Charles Matias Pontes, gente fina, nosso amigo, secretário atuante, grande baluá, Deus abençoe vocês. Quero agradecer a Aruna, a audiência, muito obrigado, tamo junto, Jocimar, Fernando, Irã, Deus abençoe a todos e até uma outra oportunidade.